Ao longo da jornada de liderança, algumas armadilhas e desafios se apresentam. Conhecê-las é o primeiro passo para não cair nelas. Eu diria que a primeira delas que se apresenta é exatamente quando nos tornamos líder, onde o que faz a diferença não é mais a sua execução, o que você executa, e sim a capacidade de fazer os resultados acontecerem através das pessoas. Por conta disso, passa a ser fundamental a sua habilidade de orientar, desenvolver as pessoas. Faça com que eles façam muito bem aquilo que você sabia fazer, em vista dela, em vista da equipe. Uma outra armadilha que com o passar do tempo começa a se apresentar, eu digo, costumo dizer que é a armadilha do ego. De início, o que é importante para nós é que temos sucesso naquilo que fazemos, porém, dentro de uma jornada de liderança, o mais importante passa a ser o sucesso do todo e não mais apenas o seu sucesso individual. Você faz parte de uma comunidade que trabalha por um objetivo comum. Invista no trabalho em equipe, invista em construir parcerias e foque no resultado do todo.